Vigilante é baleado ao trocar tiros com os assaltantes na Cidade de Deus. Vigilante é baleado ao trocar tiros com os assaltantes na Cidade de Deus. Cidade de Deus que ficou famosa, né? Depois que fizeram aquele filme Cidade de Deus. Mas essa Cidade de Deus aqui não é a Cidade de Deus do Rio de Janeiro. Vamos à notícia aqui. Eu já gostei desse site aqui porque já tem a divulgação aqui do Instituto Ediland Soares aqui com curso de supervisor. Mas vamos lá. Vigilante é baleado ao trocar tiros com os assaltantes na Cidade de Deus. O crime ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira dia 6. Veja o vídeo. Tem um vídeo aqui no final. O link está na descrição. Depois você vai poder assistir o vídeo, tá bom? Manaus. Um vigilante identificado como Fábio FR, de 38 anos, acabou baleado no final da tarde de sexta-feira em um posto de vigilância em um órgão ambiental situado na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Então não é Rio de Janeiro, é Manaus. O crime aconteceu após uma tentativa de roubo na localidade. Testemunhas contaram que a vítima estava fechando o livro de ocorrência para finalizar o expediente quando acabou sendo atingido com um disparo no tórax. Mesmo após ser atingido, ele conseguiu trocar tiros com dois suspeitos que estavam na localidade com o intuito de cometer assalto e roubo da arma dele. Ao total, o vigilante foi atingido com dois tiros, sendo um no braço e um no tórax. Os suspeitos acabaram fugindo da localidade e o vigilante foi socorrido e encaminhado para o hospital e pronto-socorro Plantão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde deu entrada no setor de emergência. Valderli Bernardo, presidente do Sindicato de Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus, pediu às autoridades de segurança do Estado que seja reforçado o policiamento na cidade. Hoje tivemos mais um colega ferido, abre aça para ele aqui, tá? Hoje tivemos mais um colega ferido enquanto exercia a atividade em seu posto de serviço. Precisamos que tenha segurança pública para que nós, trabalhadores vigilantes, possamos desempenhar nossas atividades como devemos. Fazemos segurança privada e nos locais onde nós estamos, muitas vezes temos que atuar como segurança pública. Graças a Deus, nosso amigo vigilante está fora de risco de morte, mas foi mais um amigo alvejado por ação de meliantes. Precisamos de segurança para trabalhar, fecha aspas, declarou aqui o presidente do sindicato. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Aqui tem um vídeo dele, vou passar o vídeo dele. Deixa eu só abrir aqui para você poder conseguir ouvir o áudio dele, para conseguir ouvir o áudio dele eu preciso fazer diferente aqui. Então vamos lá, vou passar o vídeo, tá? Algum problema com o site deles aqui que o vídeo não quer tocar. Vou atualizar a página, ver se toca. Vamos ver o que diz aqui, né? Ela não quer abrir, mas o link está aqui. Eu li aqui para vocês aqui o que diz, o que ele disse, né? Que está no vídeo também. Você pode entrar no link também na descrição e ver os comentários aqui do presidente do sindicato. Mas nós temos também a participação do Ulisses Costa, que vai comentar sobre o ocorrido. Seja bem-vindo, Ulisses Costa. Ah, esse posto aqui é tranquilo. É zero QRU. QRU new. Tranquilinho. Dá para fazer três meias, dá para ficar de boa aqui. Você vai passar a hora, você não vai nem ver. Vai passar de boa, daqui a pouco você está em casa. Cara, tem certeza? Absoluta. Aqui é zero QRU, QRU new. Tranquilidade. Paz de Deus. Outra situação. Cara, você já está sem placa balística, sem colete. Já está arrumando as coisas para ir embora. Opa, aqui é tranquilidade. Quase na hora de ir embora. Espetou aí, que de boa. Quase não passa aí. Daqui a pouco o guerreiro chega, já está tudo pronto. É óbvio, pico a mula. Vou embora. Quando menos pensa, merda agarra da QRU. Bom, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança. Obrigado, Edirland, por mais uma vez poder participar do SPN, Segurança Privada Notícias. Primeiramente, vou deixar bem claro que essa brincadeira, essa ilustração que eu estou fazendo aqui de coisas que acontecem e que a gente ouve na segurança privada durante esses anos, não são condizentes ao que aconteceu com esse guerreiro da notícia mais específica que o Edirland leu e falou para vocês. Até quero deixar aqui meus parabéns, que mesmo ele depois de ser baleado, alvejado com dois disparos, ele ainda reagiu e botou os vagabundos para correr. Então, meus parabéns ao vigilante. Mas existem alguns pontos que nós temos que ressaltar aqui, que vistam aos nossos olhos e aguçam os nossos ouvidos com essa notícia da segurança privada. Primeiro, a nossa rotina, como eu disse, existem muitos vigilantes que acham que estão em postos tranquilos, que nunca nada vai acontecer, que nunca vai ter uma ocorrência, que ali é para ficar de boa, que ali está tudo paz, que ali é que é reuniu. Quando você menos pensa, quando você menos espera, tem uma ocorrência, tem um conflito aí com arma de fogo, ou um conflito de invasão, um conflito com agressão, ou uma situação de gerenciamento de crise, uma situação que você tenha que aplicar o uso progressivo da força e às vezes você não está preparado para aquela situação. Então você tem que desconfiar de tudo e de todos e sempre, desde o momento que, de antes que você assume, até o momento que você está indo embora, até chegar no portão da sua casa, você tem que estar desconfiado e preparado para alguma coisa que pode acontecer. Beleza? Outro aspecto aqui que eu queria deixar destacado é o triste comentário do camarada do sindicato, né? Não, nós precisamos de segurança pública, porque o vigilante está trabalhando e não tem segurança para trabalhar. Óbvio que todos nós, cidadãos brasileiros, precisamos de segurança pública e queríamos que o Estado fosse suficiente em sua segurança para defender o cidadão e que não ocorra crimes. Mas, se fosse, muito provavelmente não existiria segurança privada, né? Nós já existimos por isso, porque o Estado não é eficiente, ele não consegue cobrir todos os locais, principalmente em locais privados. Por isso que ali naquele local já tinha um vigilante armado para fazer esse papel. Caso ocorra um fato delituoso, ele vai estar ali para evitar que ocorra. Neste caso, o fato delituoso seria com ele, para roubar a arma dele, então ele se defendeu, né? Graças a Deus foi alvejado, mas pelo que eu vi na notícia, passa bem, não corre risco de morrer, então ele fez muito bem o papel dele e saiu ileso. E aí ele fala lá que precisa de mais patrulhamento, precisa de mais segurança, precisa de mais... para o vigilante trabalhar. Eu acho engraçado porque ele não pediu, que ele deveria falar, que ele não cutucou a Polícia Federal, ele não cutucou os governantes, ele não cutucou a legislação, para melhorar o treinamento, para melhorar o equipamento do vigilante, que ele pode trabalhar ali, e para conceder um direito a esse vigilante portar a arma. Porque, pense, esse vigilante reagiu, certo? Meteu o chumbo lá nos meriantes. Fato público e notório. Esse camarada, muito provavelmente, ele não tem direito a portar uma arma. Ele não consegue. Ele pode comprar uma arma, pedir um porte e o delegado acabar negando. Óbvio que agora ele tem uma ferramenta a seu favor. Ele vai ter um boletim de ocorrência, que ele participou de uma ocorrência, é um fato público e notório, então, muito provavelmente, dependendo da interpretação do delegado, ele pode conseguir o seu porte de arma. A questão é que ainda depende da interpretação do delegado, né? Então, pode acabar, mesmo tendo tudo isso, sendo negado o porte para esse guerreiro. Aí ele vai lá, a vida dele está arriscada, ele faz um confronto armado, se defende, e quando ele vai embora, ou se ele voltar para esse posto ou outro posto, ele não tem a certeza. Quando acabar o turno dele, ele tem que guardar o revólver e ir embora desarmado, e ninguém pode proteger o guerreiro antes dele chegar em casa, no seu percurso. O que cabe ressaltar nesse vídeo? Primeiro, só acaba quando termina. Então, enquanto estiver no percurso de ir ao trabalho, ao percurso, até você trancar o seu portão, a porta da sua casa, meu amigo, fique em QAP, tente olhar 360 graus, se desdobre, porque a sua vida sempre está em risco. Segundo, é um absurdo nós da segurança privada, ainda não termos direito à defesa. Nós não temos um equipamento melhor, como foi o caso do vigilante lá de transporte de valores, lá do carro pequeno, que descarregou o revólver de meliante, acabou a munição e ele tomou um tiro de fuzil. Então, nós precisamos de um melhor treinamento, nós precisamos de um melhor equipamento, e nós precisamos ter direito à defesa, quando saímos do nosso posto de serviço. Esse foi o meu comentário para o Segurança Privada Notícias, Ulisses Costa, sua vida, sua prioridade, fui. Show de bola! Obrigado, Ulisses, pela sua participação aqui no nosso canal. Pessoal, o link do canal do Ulisses está aqui na descrição, depois você entra lá, se inscreva no canal do Ulisses, um excelente canal com conteúdo para a área de segurança privada também. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação, e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirão Soares Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Vem!